E aí, mais um vídeo, histórias das antigas, tava aqui pensando o que eu posso falar, o que eu me lembro, histórias das antigas, né, vou puxando pela memória, aí vem aquela memória fotográfica, aliás, na época não tinha esse negócio de celularzinho ficar tirando selfie, né, então tem que puxar pela memória mesmo, acreditar, né, que a gente ainda lembra de alguma coisa, e eu tenho aquela memória fotográfica de um momento que eu tava no palco, eu tinha uns caras, eram seguranças, eles estavam de camiseta amarela, na minha frente, vários, né, laranja, amarela, depende de como eu tiver ali e tal, né, e aí, é isso que veio na minha cabeça, então eu vou contar essa história, mas antes eu queria comentar, porque no outro vídeo eu tinha falado de tomar banho na Alemanha, não sei o que, eu tinha perguntado do banho, não sei o que, comentado, um monte de gente comentou, um monte de coisa, mas ninguém comentou quantos banhos tomam, ninguém, ah, eu também tomo vários banhos por dia, gasto água, não sei o que, tal, o que eu tinha falado, né, ninguém falou nada, você toma pelo menos dois, três banhos por dia, né, banho geladinho de manhã e tal, depois a gente fala disso também, mas deixa pra lá, mas, ninguém comentou, achei estranho, achei estranho, mas beleza, e eu tô aqui falando, eu fico meio enrolado de falar português, inglês, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, aí falo, falo inglês lá fora, aí eu falo português aqui, aí eu começo, falaram que eu tô ficando com a voz do, com o sotaque do Dr. Ray, sabe quem é Dr. Ray? Eu sei quem é, aí, sei lá, é elogio isso? Não sei se é elogio, mas acho que não, né, vou ficar tipo o Glenn Greenwald, o cara do Intercept, né, começar a falar português que nem eles daqui a pouco, mas é que às vezes eu tô aqui falando com as paredes, é uma coisa normal, né, falo com as paredes em português, às vezes eu falo em inglês também com as paredes, às vezes também eu fico com, sei lá, amigos imaginários aqui também falando com, sei lá, com, sei lá, esquilo azul, um baiacu flutuante verde, entendeu? Eu fico falando com esses seres aqui, e às vezes em inglês, às vezes em português, então eu fico meio confuso, começo a ficar com uma pegada meio Dr. Ray, mas me chama atenção aí se estiver falhando aqui no português, tá bom? Beleza. Então vamos contar essa história aqui, porque eu tava, foi a primeira vez que o Angra foi pra Manaus, então assim, tipo, 1990 e alguma coisa, 95, 96, eu acho que era do Album Holy Land, então deve ter sido 96, tinha ido lá pela primeira vez, pela primeira vez que a gente, eu acho que todos tinham ido pra Manaus, né, todo mundo lá comendo pirarucu, lá na beira do rio, aquela coisa toda, e a gente ficou naquele hotel, como chamava? Tropical, acho que era, né, o nome super criativo, né, Hotel Tropical, ali na Amazônia. E aí, e o show era no hotel, tinha um ginásio, com aquele telhado de zinco, aquele, né, o pior lugar pra você fazer show, foi ali, aquele ginásio, e assim, quando o primeiro show do Angra lá, acho que não tinha nenhum show de rock lá em Manaus, na época, assim, é realmente, tipo, né, cortando o mato, indo lá, fazer o show de heavy metal, então vinha a galera do heavy metal, vinha punk, vinha skatista, vinha, sei lá, vinha até fã do carrapicho, sei lá, sabe quem é o carrapicho, né? Então, carrapicho, devia ter o, sei lá, é, Calypso, Calypso não é de Manaus, né? Mas tudo bem, tipo, vinha todo mundo, todo mundo, pra ver o show, então era uma, tipo, uma kizumba geral, né? E aí, nesse show, a gente tava fazendo show, palco alto, todas as vezes que a gente foi pra Manaus, sempre teve coisas parecidas, né, mas essa aí foi a primeira vez, então, que mais me impactou. E aí, tava lá, a gente tava fazendo show, e obviamente, começa a subir os caras no palco, né? Os caras dão um jeito, palco alto, mas, é, o cara sobe, porque o segurança que tá lá, o cara tá lá pra tirar o troco, ele nem sabe, ele tá mais amigo do público do que da banda, então ele ajuda o fã. Então, tinha os caras, os, o, meu, o segurança dando uma força pros caras subirem no palco, porque ele achou que fazia parte do show pra galera, é, subir no palco e depois pular, né? Então, o segurança ajudava. Ou, tá, você tá tocando, vem, alguém bate no teu ombro, assim, aí você olha o segurança, aí o cara, pô, dá uma paleta aí, tipo, você tá tocando, meu, aí, tipo, dá paleta pro segurança, porque ele não sei o que, né? Os caras usam moeda de troca depois, eu não ajudo o esquema. Aí, beleza, mas aí começou a ficar muita confusão, começou a subir muita gente no palco, aí não dava mais pra ter show. Aí, os caras que estavam de amarelo, ali na frente, e tem aquela barricada, sabe que é barricada? Aquele ferro lá que fica na frente, o cara que tá na frente fica aquele ferrinho, né? Geralmente, em showbom, tem uma barricada firme, tem toda uma estrutura legal, mas na época, era uma gradinha, e essa gradinha tava voando, os caras estavam, sabe quando, tipo, tem Corinthians e Palmeiras, e o negro invade o estádio, quebra tudo, aquela coisa. Então, tava voando lá pra trás, então a grade já tava lá pra trás, tava liberado, os caras subindo no palco, e o segurança não tinha outro jeito, a não ser também subir no palco e fazer, tipo, sabe assim, polícia militar, quem entra e faz... Aí, ficavam ali, né? E a gente continuou tocando, então os caras de amarelo ali na frente. Pelo menos é isso que eu lembro, né? Dessa história. E como se não bastasse, porque aí os caras entendendo que não ia rolar show se todo mundo subisse, né? Porque aí ia ficar mais gente no palco do que na plateia. E aí, os caras começaram a cuspir nos caras. Então, tava a gente tocando, tinha um cara fortão de amarelo, obviamente, o cara lá de Manaus, o cara cresce comendo ali, né? Mandioca, né? Tapioca. O cara criado na tapioca e no pirarucu. Pô, aí os caras fortes pra caramba, levando cuspida, os caras cuspidos de amarelo. Bom, outra coisa que é bom falar aqui, que quando você vai fazer um show, tipo, você não vai botar o teu segurança de amarelo. Não pode. Você tem um cara que fica de preto. Mas naquela época, ninguém sabia nada. Botava os caras de amarelo, que eu devia achar que era mais bonito. Mas ainda você vê esse tipo de coisa. Se você vai tocar de preto, o artista pode usar a roupa que quiser. O cara pode ser tipo o Clóvis Bornai. Sabe quem é o Clóvis Bornai? Eu tenho uma barbinha tipo a minha aqui. O cara tá lá de pavão. Pode ser tipo o Elton John. O cara faz a roupa. O artista usa a roupa que tá afim de usar. Se ele estiver de preto, o artista, todo mundo tem que estar de preto. E a toalha do artista também tem que estar de preto. Senão o cara vai enxugar o rosto ali no fundo do palco, que tá tudo preto, e fica um negócio branco ali. O público tá vendo. O cara tá enxugando rua. Então não dá. Aí você também fica com as bolinhas brancas da toalha. Ninguém vê, mas você vê. Então você fica tocando com as bolinhas brancas. Fica esquisito, entendeu? Não sei que eu tô falando isso, mas também tá valendo. Aí você tem que ter uma toalha preta. A não ser que você use uma roupa branca. Aí você não usa toalha preta, você usa toalha branca. Por isso que os caras falam, não, tem que ter tantas toalhas pretas, tantas brancas. Você também não vai tomar banho com a toalha preta, porque você tá numa cidade que você não sabe nada, não sei o que, é melhor ter uma toalha branca pra ver se o cara tá dando uma toalha limpa pra você, né? Então você tem que acabar pedindo toalha de duas cores, os caras começam a achar que é frescura. Mas não é frescura. Só pra, né, só pra esclarecer certos pontos aqui. Aí é o seguinte, bom, não sei nem que eu tô falando isso, mas camiseta amarela, não sei o que. E, ah, eu tava lembrando também que veio na cabeça, eu falei de toalha branca, roupa branca. Roupa branca, quem toca com roupa branca? É tipo pai de santo, pagodeiro, né? E aí me lembrei, tinha um negócio quando era pequeno, eu não lembro desse programa, mais ou menos. Eu lembro que começava com uma música, assim, de terror, tal, um negócio meio assim. E aí tinha uma tomada, assim, da câmera e começava num sapato branco. Era o homem do sapato branco. E começava, era tipo um ratinho da época, botava os caras brigando, puta, com não sei o que e tal. Era tipo, eu lembro mais ou menos assim, porque eu era muito novo, mas dava medo aquele programa. Porque era, começava num sapato branco, o cara usava uma calça branca também, não sei, era o Jacinto, Jacinto, não é essa família que você tá pensando. Nananana, Jacinto Figueira, uma coisa assim, o cara era famoso na época e tal. Virou político depois, se eu não me engano. Mas o Jacinto Figueiras, eu acho, e aí ele tinha o homem do sapato branco. Aí ele podia usar roupa branca, beleza, toalha branca, aquela coisa toda. Mas beleza, então é isso que eu lembrei dessa cena de Manaus, meu. Você acredita nisso? Era só a minha história, era essa. Mas tem outras cenas de outros shows de Manaus também, que sempre foi essa confusão, porque mistura o público de vários estilos, porque acaba sendo, hoje em dia provavelmente é bem diferente e tal, né? Mas beleza, era nessas horas, nessas horas, que eu ficava meio perdido, entendeu? Porque os caras me chamam de mala, mas é o seguinte, por exemplo, você que tá me assistindo, aí de repente você tem intolerância a glúten. Tem outra que tá me assistindo, tem intolerância a lactose. Eu tenho intolerância a bagunça, a zona, entendeu? O negócio tem que estar organizado, o cara entra na fila, assiste o show normal e vai embora, entendeu? Curte a zona, é isso, entendeu? Aí nessas horas eu fico meio atordoado. Mas beleza, era essa história, beleza. Deixe seu comentário aqui, alguma pergunta, alguma história que você queira saber, alguma coisa que você viu, ouviu falar e quer saber se é verdade ou se não é. É isso aí, grande abraço, fui! É isso aí, grande abraço. Vamos lá. Could be, com certeza. Com certeza.